Fala galera da Máximo Clube, tudo beleza? Pessoal com a Serra Valada e estamos indo no North Guagard Né, North Guard Exatamente Com o nosso amigo Estroda Toma aí, rapaz Cês tão vendo aqui que ele é tipo um RTS, né? Estamos aí com o Paulo também no fundo E aí, rapaz, tudo em cima E a gente tá jogando um 2x2 aqui O Paulo pediu o jogo lá também Vamos ver Vamos ver se ele recebe, por exemplo, tá jogando com a gente Esse jogo aqui Que promete ser muito bacana Cês tão vendo que ele tem um gráfico bem bonito, cartulizado Ele é uma mistura de Age of Empires Eyes of Nation Com Civilization também, cara Cês vão ver aí, pra quem não conhece Tem uns recursos aqui em cima Felicidade, comida, madeira Krauss, que pode ser usado pra recrutar bandos de guerras Deve ser moedas pra gente comprar Mercenários, pedra, ferro E a população, né? E nesse jogo a gente vai criando automaticamente aldeões, ó Automaticamente vai aparecendo novos aldeões Só não entendendo como é que usa as ovelhas aqui, cara Eu tenho duas ovelhas, que eu sou do clã Corvo Ih, rapaz O Estrona é o clã... Não, não, você é o clã Corvo Eu sou o bode, cara Eu sou o bode Eu tenho duas ovelhas, cara Não sei pra quê, cara Tem três bode aí, não? Não, é ovelha Então qual a família de bode, o Estrona? Quê? Não tem uma parada que confunde pra cacete? Infeliz, é quieto Tempo O primeiro de envolver de cabra, de bode, essas parada O que é que acha? A gente vai construir mais uma casa pra adicionar mais cinco de população, né, meu? Pra gente poder ter mais aldeões Eles vão automaticamente, como vocês estão vendo Tem quatro clãs aqui É o clã bode O clã Corvo O veado E o lobo O veado O Paulo ia gostar de jogar com o veado Eu sou mais as gazelas, cara As gazelas são titãs Os gazelas? Os gazelos Ia ser o meu grande gazelos E o legal é que o jogo já tá tudo traduzido, cara Então a gente ajuda bastante aqui, ó Tipo, casa fornece mais abrigo para os membros Explorador é pra treinar aldeões pra se tornarem exploradores E por que a gente precisa? Porque cada área dessas aqui Cada área reivindicada pelo nosso clã Tem um limite de construção No caso aqui tem cinco E cada área que tu vai pegando Adiciona mais cinco, mais três Dependendo da região Então tá Deixa eu já botar o maluco aqui como Como explorador, né, cara? Vai ser exploradora Já tô explorando já E vamos pegar a casa do lenhador aqui É, eu demorei um pouquinho porque Tava explicando pra galera Rapaz, esse mapinho ali É um pouquinho grande, eu acho Eu botei o tamanho médio É Olha os exploradores, galera Eles começam a olhar aqui no cantinho Pra encontrar o que que tem nessas regiões aqui do lado Opa Aqui tem vários animais Achei terra fértil Aqui pode construir campos E recrutar fazendeiros Então é muito bom Vamos já comprar Reivindicar essa Esse território Reivindicar aqui também E aqui embaixo Temos pedra rúnica Que traz sabedoria Mas tem um lobo aqui, cara Esse lobo ele ataca nossos aldeões Então tem que tomar cuidado Então vamos criar fazenda, né, cara? Só que eu preciso de madeira Toca no caçador, cara Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui, vai lá Pegar madeira Vai lá construir lá Nossa, que legal Tá chovendo Tem inverno, tem verão, outono Tem todas as estações aqui no jogo, galera Muito legal isso Vamos lá esperar explorar ali É bom focar um pouquinho Comida também, cara Chegar o inverno Chegar o inverno Fica invernoso, cara Chegou a chuva, né? A gente começa a ter déficit De alimento, de tudo, cara É legal Bem feita até Nossa, tá com a área boa aí Pra não pegar comida Aham Aqui eu fiz um local de caça Tá, agora sim, galera Vamos construir uma fazenda Se a gente conseguir aqui Precisa de madeira Madeira tá foda Olha aqui o lobo Querendo atacar Vamos lá Ataque o lobo Ataque o lobo Tá Eu não entendi como é que habilita Aqui as outras coisas Pra construir isso Não, tu entendeu? A de caça Eu consegui habilitar Porque eu achei um local Onde eu posso caçar Senão, acho que ele não aparece Vamos criar aqui uma fazenda Tem que ter aqueles recursos Ele que pede, cara Tipo, 80 madeiras Aí ele vai e aparece Quando tiver 100 madeiras Aí ele aparece Pode ser isso também Aham Aqui embaixo pode fazer outra Fazenda Mas a gente não tem pedra Aqui, cara Pedra que tá foda Aqui temos uma ruína Você pode cocer uma mina Pra extrair pedra Aqui é um lote Meu local, rapaz Reserva de ferro Nossa, olha o que eu achei aqui, velho Você achou Caverna dos lobos, cara Caverna dos lobos? Mas como é que entra nessas caveras aí? Não, isso aqui Agora eu não sei também não, feio Eu sei que tem duas ovelhas aqui, cara Duas ovelhas e três lobos Aí, construímos aqui Eu vou construir aqui Um local pra pegar pedra Cadê? Minha Eu tenho ovelha, cara O que eu faço com essas ovelhas? As ovelhas você raspa tudo Raspa a lã Ou você fazer Caça aqui, cara O ataque? Aonde? Aqui tem pedra, galera Aqui é bom comprar O que é que os aldeões aqui É forte pra caralho Eles aqui enfrentam os lobos É, mas tem uns bicho cabuloso Ah, sim Sempre tem Vocês dão o gurra aí Você, cara Você vai virar um aldeão Aldeão não Você vai virar um guerreiro Tem uma unidade de guerra aqui Tem que fazer bastante guerreiro Pra tomar a área lá em cima Não, tô fazendo isso Construir agora Olha que legal Eles vão plantando mesmo Vai surgindo as plantinhas Ali na fazenda Muito bem feito o jogo E bem otimizado O gráfico é bonito, então Bonito o gráfico Bonito que é um cartoon É um cartoon bonito E tá em beta, cara Não é um gráfico que te cansa, sabe? Muito obrigado É muito legal E precisamos nos preparar para o inverno Tá chegando, sabe? Inverno? É Então, fodeu Olha, lá em cima No canto direito Não sei se você tá vendo Tem uma contagem Não sei Até 80 Aquilo ali Tipo, você pode melhorar Deixar os machados mais afiados Essas paradas Não sei se você achou Não sei se você achou Não, o que é que tu disse? Lá em cima No canto direito Lá em cima Na sabedoria? Isso Quando chegar a 80 Você pode liberar Ah, olha isso Tem até isso Melhorias Deixar os machadinhos mais afiados Machados mais afiados A gente vai ganhando pontos de sabedoria Nossa, o Clã Não pode crescer Porque precisa de mais casas Então vamos fazer outra casa Ixi, rapaz Vamos ter que fazer aqui na Primeira região Opa Ih, chegou o inverno, galera Nossa Chegou o inverno Agora fodeu Não, ele não é do Clã Ele é daquela tribo Eu tava com um estoque, cara Eu tava com um estoque bom aqui 268 Que tribo, pô Ele é a tribo Pode falar qual é a tribo que ele é? Fala a tribo A tribo que o Renanzinho sempre falava, cara Aqui da Wannos, lá A tribo do Stan Aqui da Wannos Aham Essa é a tribo que o Renanzinho sempre falava, cara Eu ia pra cacete Quem é antigo do canal aí Vai lembrar disso aí Ih, pô, o que é? Descobrimos a relíquia dos deuses Isso nos ajudará a alcançar a vitória Você obtém 50 crowns Isso é bom É dinheiro, né? É dinheiro É ótimo Ih, os lobos estão atacando, cara Puta merda Daqui a pouco vai matar a minha aldeã ali É fácil viver Matou a minha aldeã Filha da puta Esse lobo Esse jogo te lembra o que, Cé? Qual o jogo que te lembra, Cé? O Age O Civilization É uma mistura, é, Bá? É uma mistura, velho Aham Ô, louro, bicho Tá legal o estilo dele, cara Só pra gostar Vamos pegar pedra Precisamos pegar pedras De aldeão Ih, precisando de dinheiro, cara Dinheiro Pra ganhar dinheiro tem que fazer mercado, rapá Cabana do curandeiro Vou organizar um banquete, hein, cara Aproveitar que tá o inverno Pra gente poder ter produção boa aqui no inverno Esse banquete vai dar, tipo, 20% de bônus Tá, filho, mas você vai dar um banquete Onde você tem que poupar a comida Mas aí, tá, tava tendo muito déficit Tava perdendo Agora aumentou um pouco Tá, deixa eu ver aqui Cabana de pescador Ó, ótimo E aqui tem um laguinho Cadê o negócio que pega pedra, cara? Não tô achando Aqui, mina Mina Ah, o que que eu posso ir aqui, cara? Caral, aldeão Aqui Lembra aquelas falafitinhas? Acho que não lembro qual era o que era, cara Alright Esse cara Era no Warcraft Warcraft, né? Era engraçado aquela porra É Coelho de ouro Pode explorar toda a área aqui, cara Cadê os... os botes, cara? Corre, 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 corre Aê Aê Não tá, vamos pegar pedra Muita pedra Comida tá boa, cara Começar E criar outra casa Eu já fiz mais um banquete ali Pra ganhar muita comida agora Aproveitar E agora Como é que faz os... os malucos, cara Os... os caras que... Bate Guerreiro? É Guerreiro tem que construir o... Cadê... Campo de treinamento Clica ali em Militare Aham Tem que criar aquilo ali Aí depois de você pegar um aldeão desse aí Você clica no aldeão e clica o botão direito na casinha Aí você vai fazer o cara virar o... guerreiro Então eu vou pegar essa mulher aqui Tô pra dar dinheiro, cara Não tô ganhando dinheiro, não Poxa, dá pra treinar dois caras, só Porra, aqui tem urso Se eu rio eu não posso falar, tá durso Ih, rapaz Ih, rapaz, você aqui vai bater nos caras? Ah Caralho, é muito aí É muito leão Vai dar merda aí Mataram meus aldeão, rapaz Aqui eu não posso porque tem dois lobos Só tem que transformar uns carinha aqui, velho Calma aí Tá Ih, eu tô sem dinheiro, cara Como que eu vou fazer? Caralho, eu não posso criar mercado Nossa, território está sob ataque A gente tem que criar mercado, cara Pra ganhar dinheiro Ah, então Mas aí eu fudeu Já criei tudo que eu podia criar, velho E eu não posso expandir mais Pesquisa comércio Lá naquele sabedoria Que daí tu ganha dois de ouro Dois de moeda Puta, é 25 pra fazer um guerreiro, velho Fulnerou mesmo aí Tem, eu tô te falando E tem três bichos aqui, cara Puta, eu ia precisar desse ferro aqui Não posso criar nada Vou organizar um banquete Deixa tudo feliz, velho É, tem que fazer um mercado Quero que mercado a gente pode vender Tipo, o que a gente tem de sobra O dinheiro aí tá subindo, cara Tá subindo Eu tô organizando um banquete aí Que sobe um pouco Eu não posso Ah, na verdade Quando tu faz o banquete Faz pra mim também Sério Tá bom, hein Tá subindo o dinheiro Tá banqueteando aqui, cara Banqueteando Tá porra, você tá mandando mais pra lá Ah, vou mandar Tem que matar esses bichos aqui, cara Com menos dois Mais, vou matar Acho que só um Tá subindo Vai, vou organizar o banquete Vou ter que construir outro negócio Subiu lá pra ti O bagulho do ar Aham, tá subindo Campo de escudeiro Permite você recrutar escudeiro Ups, eu não posso Acabou a pedra Esses caras pegaram toda a pedra Olha agora, como é que eu destruí uma Pra eu poder construir Eu vou ter que matar esses bichos Tem comida pra caralho Já, velho Já não tem dinheiro Tô sendo atacado aqui Tô sendo atacado aqui E portais que levam Que foi aberto aqui Precisamos preparar uma ação defensiva Eita porra, hein E como fazer ação defensiva Mas tá foda o negócio Vamos lá, vamos lá Nossa, soldadinha Eu sei que você vai matar essa porra Preciso comprar esse terreno Aê, caralho Para esse terreno Tem que colonizar isso aqui, rapaz E opa, o carata Carata evoluindo, vai Nós temos 800 e 1 antes de Cristo, rapaz 900 e 1, é Ah não, é depois de Cristo Ah, é Estabeleceu o contato com o clã do líder viado É isso? Sim Tá falando com as origens dele Tá falando com os ancestrais dele Isso aí, tá lá em cima ainda Agora vai Ih, rapaz Tô um troço aqui no meu terreno Que isso? É o portal, né? É Pô, filó da puta Ela matou Agora a gente vai fazer aqui uma mina Mas a gente precisa de dinheiro Dinheiro que tá foda aqui É, ó Vamos ver se mercado aqui vai dar dinheiro Novo título Barão, realmente 30% dos seus banquete Olha só, aumentou 30% agora os banquete É, olha só É, olha só Ih, olha o lobo tomando local Nada disso Bora pra lá Nossa senhora É, precisa fazer o O filó da puta Te deportou pra cá, cara Aquele negócio do portal Uma caveira aqui, cara O que é isso aqui? Um Draugr, Draugr Um Draugr pra cá É, eu matei Um Draugr que vem aqui também Fazer um mercado E vamos fazer também Putz Erro, ferro Putz, só dois, velho É isso aqui, cara Que eu posso melhorar É, proporciona Produção Mais dois Um recurso Do marinheiro Ainda não Aumenta o poder de ataque De todas as suas unidades Ih, inverno Mas é, bem difícil o jogo, hein, cara Sim, velho Ele é bem estratégico Se tu for ver mesmo É difícil pra caralho Ele é legal, mas é difícil Ele é radicório mesmo, então É, porque aqui tu tem que cuidar o inverno Tem que cuidar dos bichos que te atacam Tem que cuidar da tua economia Caraca Tu tem que... Como é que é gerenciar bem o teu espaço Que tu tem no teu território Isso era pra isso ser simples, né Tu é bem limitado com o espaço que tu tem Pra alocar no teu território E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau